Gente, mas ele estudou até o segundo ano e ele é advogado criminalista, a gente vai entender isso agora. Mas aí, então, você saiu de lá da tua cidade, de Pitangueiras? Isso. Mais ou menos em 92, Liza, aconteceu uma fatalidade, né, na minha vida. Uma namorada minha faleceu dentro de casa, né, um acidente. A pessoa que namorava a minha irmã foi atirar, talvez, da minha irmã. Eu não estava em casa nessa época e acabou atingindo a minha namorada. E aí ela veio a falecer, ela tinha 18 anos, então isso foi um baque muito forte pra mim. E aí eu fiquei, assim, muito decepcionado, muito triste com a situação. E dali, em 93 pra 94, eu decidi sair pro mundo. Tá, mas essa pessoa que atirou, ela respondeu por isso? É, ela na época era menor, né. E aí também nunca mais a vi, nunca mais voltei naquela casa que eu estava, né. Fui pra casa da minha avó. E aí passou, tive muito apoio de um tio meu, o Antônio Carlos. E depois disso eu resolvi sair. Aí fui arrumar emprego de vendedores pra sair daquele convívio, daquela cena triste. Entendi. E aí eu fui pra Minas Gerais. Aí já veio umas pra cá um pouco, né. Só que... Foi depois, né. Foi pra Minas. Foi pra Minas Gerais, 93 mais ou menos. Só que a gente, família muito humilde, sem dinheiro, sem estudo. Então é muito difícil. E aí eu percebi que a gente, eu tinha somente dois caminhos, né. Ou o caminho do bem ou do mal. E aí eu aprendi algumas coisas com a dor que aquele momento de sofrimento fez com que eu me levantasse, reerguesse e falei, não, eu vou pra frente. Eu vou caminhar pro bem e vou buscar algo pra mim. Entendi. Tchau, 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 tchau.